Eu vou falar aqui algumas perguntas que foram surgindo, e aí vocês fiquem à vontade também para adicionar coisas que vocês forem lembrando aí, que acharem importante falar, tá? Cadê aqui? Primeiro aqui para a Patrícia, né, que começou a falar. Ah, gostaria de perguntar, bom, não, essa é para as duas, gostaria de perguntar sobre a diferença entre direitos sexuais e direitos reprodutivos, que ainda me confundo. Aí para a Patrícia. Patrícia, você tem algum dado que estabeleça a relação entre dados fornecidos na declaração de óbito em relação ao aborto no referente à classe social ou étnicos? Acho que nem expressei exatamente o que eu pretendia entender. Se a notificação no DO ocorre mais em casos de mulheres em condição mais vulnerável do que em casos de mulheres abastadas. Aí eu vou falar mais uma e a gente, vocês respondem. Quanto à objeção de consciência, eu acho que vale a gente lembrar que objeção de consciência é de quem tem consciência, é do profissional e não da instituição, que geralmente é um prédio. Então, isso a gente, existe no Brasil isso com muita frequência, que é uma instituição tomar a objeção de consciência. Isso é ilegal, né? Posso falar que isso é ilegal. Então, uma pergunta aqui, que é, essa é a minha pergunta, isso é ilegal. A pergunta aqui do participante. Quanto à objeção de consciência, existe diferenciação nos índices da negativa ou abstenção de fornecimento de informações por parte dos profissionais de saúde, mulheres ou homens? Né, se tem diferença de gênero, talvez, na abstenção. É isso, por enquanto. Eu vou começar, e aí eu acho que a Mariana vai conversando comigo. Sobre a questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, eu acho super interessante, assim, que por muito tempo eu também falava direto, assim, direitos sexuais e reprodutivos. E na minha banca, né, de trabalho de conclusão de curso, eu tive a honra maravilhosa de estar com a Paula Gonzaga, né, e aí ela traz justamente a importância dessa discussão, assim, né, de que existe uma complementariedade nos direitos sexuais e direitos reprodutivos, mas que é preciso que a gente dê uma diferenciada também, né, de conseguir identificar do que a gente fala quando a gente fala de um e quando fala do outro, né. E aí, assim, de uma forma mais, acho que mais simples, assim, pra gente conseguir entender, eu acho que quando a gente fala de direitos reprodutivos, né, a gente tá ligando muito a esse planejamento reprodutivo, né, que essa pessoa quer ter, se ela quer ter filhos ou não, se ela tem acesso, né, a métodos contraceptivos ou não, né, definitivos, né, ou temporários. Esse planejamento de fato, né, no sentido da reprodução, né, quando a gente falar de direitos sexuais, a gente pode tentar entender no sentido do exercício da sexualidade, né, e aí, assim, de quantas pessoas ela quer se relacionar, que ela tem esse direito, de quais pessoas ela quer se relacionar, né, pelo direito de exercer a liberdade dela sexual e orientação sexual dela sem ser discriminada, né, Então, acho que a gente consegue fazer essas duas divisões, elas vão se complementar, mas é preciso que a gente entenda aí desse exercício da sexualidade de uma maneira diferente, né, até pensando que a sexualidade também não tem a ver só com a prática, né, que é uma coisa que a gente tá discutindo muito sobre educação sexual na adolescência, mas de ter acesso a práticas de sexo seguro, né, de ter essa informação, de ter educação sexual desde a adolescência, né, isso tudo vai estar incluído nos direitos sexuais também. Mas que é importante a gente entender como que eles se complementam, né, na discussão de hoje, uma coisa vai interferindo na outra. Sobre a questão, até perdi aqui, gente, a questão que você perguntou, Nossa, ele me relembra aqui que eu comecei a votar, né? Tem a objeção de consciência, se existe diferenciação entre profissionais homens ou mulheres, Ah, lembrei, sobre a declaração do óbito. O DEO, isso. Isso. Bom, no formulário mesmo da declaração de óbito, não vem essas informações tão precisas assim, né, das características sociodemográficas das pessoas. Só que o que a gente tem, eu até consigo achar para vocês, quando eu for mandar a apresentação, eu posso mandar esses links também dessas pesquisas, né, que fazem justamente esse levantamento, assim, que eles vão analisar as declarações de óbito para entender. O que eu acho que a pesquisa não traz, mas que é o que a gente pode entender, é que se a gente entende que a maioria das mulheres são as mulheres negras mais vulneráveis, de baixa escolaridade, das regiões norte, nordeste, né, a gente já tem um recorte desde aí, né, porque é elas que vão sofrer com a questão da mortalidade, né, o óbito na maioria das vezes está para elas, né, então já tem esse recorte anterior. Mas na declaração de óbito, né, eu tenho quase certeza que não vem esse tipo de informação. E até também a gente tem essas questões, assim, de quem atendeu, de quem fez a declaração do óbito, né, a gente ainda tem muito que avançar, né, em ter um dado correto, fidedigno mesmo sobre essas questões. Mas eu posso incluir na referência também, que eu acho que é super importante a gente até entender, e eu acho que quando a gente fala, né, muito sobre dados, a gente tem que entender como é que esses dados são extraídos, né, para a gente poder ver, assim, qual que é a magnitude real, né, de onde vem essa informação, né, até para a gente conseguir pensar, e eu acho que aí a pesquisa está aí, né, a academia está aí, os coletivos estão aí fazendo as pesquisas justamente nessas brechas, assim, né, para conseguir captar qual a informação que está faltando. Eu vi num dos comentários aqui, alguém colocou sobre a Emanuele Goiz, né, de ela ser uma referência, e eu acho que ela é uma pesquisadora que vem trazer isso, assim, né, eu não estou discutindo só o aborto, eu estou trazendo as questões sociais, as questões raciais que perpassam essas mulheres que estão sofrendo mais com essa situação, né, e que na minha pesquisa do meu trabalho, né, eu fiz um levantamento sobre as principais produções, né, relacionadas ao aborto, né, nos últimos 10 anos, e, assim, por incrível que pareça, muitas questões, muitas publicações não trazem a questão do racismo na discussão do aborto, né, é, assim, é espantoso, mas é pensar que muitas vezes esse recorte não é feito, né, e aí é uma discussão que, que, né, assim, tem seu lugar também, mas que, ao meu ver, ainda, né, falta a complementariedade de entender que é um sistema muito mais amplo, né, que vai envolver, né, o sistema de machismo, patriarcado, racismo, sexismo, tudo isso vai estar misturado, infelizmente, mas que a gente precisa entender a origem das coisas até para pensar, né, no futuro. A outra questão que você colocou foi sobre a objeção de consciência, realmente, traz, é como o profissional, né, não tem, acho que a Mariana pode trazer isso melhor, né, na questão jurídica, né, mas a objeção de consciência, ela é regulamentada pelos códigos de ética das profissões de saúde, né, então não tem como uma instituição objetar consciência, não, não consigo entender como isso poderia acontecer, mas eu acho que, que aí, essas situações, elas podem ocorrer, não necessariamente da instituição, né, declarar uma objeção de consciência, né, mas, assim, de, por exemplo, um, a gente pode pensar assim, um hospital que faz atendimento de aborto legal, uma mulher chega para procurar esse serviço e os profissionais do serviço não conhecem que o serviço, né, que aquele hospital oferta esse serviço, e aí eles negam, falam que não tem, né, assim, tem pesquisas que trazem isso também, que mesmo em hospitais que realizam o procedimento, os profissionais dos outros setores desconhecem, e aí eles podem realmente passar a informação errada, e aí ser, até ser entendido, né, como umas, que eu acho que de alguma forma, né, é uma negação da instituição no acesso dessa mulher, né, não necessariamente objeção de consciência, mas é uma recusa em atendimento também. A pessoa que fez a pergunta aqui, tá me explicando melhor o que ele quer saber, minha dúvida é se há alguma pesquisa amostral que evidencie se a mulher sofreu um aborto, e na lista de eventos causadores da morte, consta o abortamento, aí, linkado a essa informação, com fatores econômicos, étnicos ou sociais. Quer responder? Porque, assim, na verdade, é um grande problema a declaração de óbito no Brasil, né, a questão da mortalidade materna é muito preocupante, justamente pela subnotificação, né. Eu tô até procurando a pergunta aqui, pra ver se eu consigo entender melhor, mas, talvez se a Mariana tiver entendido um pouco. Eu não achei aqui. É, eu acho que o grande problema com relação a esse dado é o que a Ellen tava dizendo, assim, e que a Fátima, qual que é o sobrenome dela que era a Fátima do Ministério da Saúde, há dois anos atrás, quem se lembra dela? Uma grande pesquisadora, incrível, e ela, e ela dizia muito isso, assim, eu vi ela apresentando os dados com relação ao abortamento no Brasil, os dados do DataSuis, e o que ela dizia é a dificuldade, porque eles são, a subnotificação é enorme, né, os dados de mortalidade materna, assim, então que são outras causas que são indicadas como sendo a causa da mortalidade materna e não o aborto, muitas vezes porque os profissionais de saúde não querem declarar, muitas vezes porque as famílias também pedem que não se declare, que a causa foi o abortamento, e que eles colocam causas secundárias, ou seja, a hemorragia é uma outra coisa, e nunca é a situação do abortamento inseguro que é declarada, então acho que tem uma dificuldade muito grande. Mas eu imagino que, dos casos em que é possível, em que é declarado o abortamento, como o SUS, ele recolhe informações, não sei se socioeconômicas, mas ele recolhe informações étnico-raciais, então essa relação entre abortamento e dado étnico-racial, isso tem, tanto é que vários estudos da saúde pública vão mostrar que a maior parte das, né, que a maioria das mulheres que morrem por abortamento seguro são mulheres negras e pardas no Brasil, então esse dado existe sim. Eu queria só fazer um comentário rapidinho sobre a objeção de consciência, para dizer que primeiro a origem da objeção de consciência, a objeção de consciência vem do serviço militar, e do serviço militar obrigatório, então a objeção de consciência, ela surge como uma forma de resistência de pessoas pacifistas que se negavam a ir para a guerra e a servir, né, a prestar serviço militar obrigatório, e que dizem não vou prestar serviço militar obrigatório porque isso viola a minha consciência, eu sou uma pessoa pacifista, eu sou contra a guerra e não vou experimentar isso. E aí esse conceito, ele migra para o campo da saúde, o que é algo, assim, muito estranho, vamos combinar, né, porque quem decide, ou seja, eu como advogada, eu não vou fazer objeção de consciência de que eu vou, né, se eu, por exemplo, for defensora pública, eu não vou poder objetar de consciência que eu não vou defender alguém que cometeu um estupro, por exemplo, como defensora pública eu não posso fazer isso, né, eu posso ser a defensora pública, feminista, e se eu tiver na defensoria um caso desse como esse chegar, eu não vou poder utilizar a objeção de consciência, então, ou seja, o médico quando ele faz e decide que vai prestar, né, a medicina e aquilo é o trabalho dele, o trabalho dele é cuidar da saúde das pessoas, mas esse conceito migrou para a profissão médica e isso utiliza a objeção de consciência, mas aí é importante lembrar que a objeção de consciência não é um direito para começar, a objeção de consciência é uma excusa da observância de um dever, você deixa de observar um dever que você teria, né, você deixa de cumprir uma obrigação em razão da sua consciência, e aí o que todo mundo já disse, instituição não tem consciência, né, isso é algo que é individual a ser exercido individualmente por cada profissional e não pode ser exercido pela instituição, e aí é muito importante também pensar que a objeção de consciência não pode ser invocada, por exemplo, em um caso de urgência, né, se não houver um outro profissional no local para prestar o atendimento, o profissional, ele não tem o direito de objetar de consciência porque a pessoa não pode, não pode deixar a pessoa morrer por, né, na verdade quem vai estar cometendo aí algum crime vai ser o profissional que vai negligência e não prestação de socorro, então não é possível. A outra coisa é que pessoas que chegam no serviço de saúde buscando atendimento em uma situação de pós-abortamento, não existe objeção de consciência para atendimento pós-abortamento, porque você está prestando um serviço de atendimento de urgência, de cuidado de urgência, isso não tem nada a ver com aborto, né, então você não está fazendo o procedimento do aborto. Então é importante fazer essas limitações e isso se tornou mesmo assim, né, isso se tornou a grande questão hoje regulatória, quando a gente pensa nos países em que estão discutindo legalização do aborto, um dos pontos mais controversos é a regulamentação de como vai se dar a objeção de consciência. E um terceiro ponto, muito rapidamente, é só para falar um pouquinho desse debate sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos, só para lembrar aqui da justiça reprodutiva, né, que foi uma, é uma categoria e uma, que vem da produção das mulheres negras, das mulheres indígenas, para pensar de que o próprio paradigma dos direitos, da forma como a gente pensa em direitos sexuais e reprodutivos, primeiro ele parte de uma ideia de sujeito autônomo, capaz de tomar decisões por si próprio, meio desconectado da realidade, assim, né, então tem um fundo muito liberal nesse discurso de direitos sexuais e reprodutivos. E aí vem uma crítica, então, a essa ideia de direitos sexuais e reprodutivos, que é feita a partir do paradigma da justiça reprodutiva, para pensar que, até para a gente tomar decisões sobre a nossa sexualidade e sobre a reprodução, a gente precisa de um mundo material, né, que nos permite tomar decisões. Então, que nossas decisões, elas não são feitas no vazio, não são feitas no vácuo, nem solitariamente, mas elas são feitas sempre em comunidade, em relações, e em um contexto material socioeconômico que limita as nossas possibilidades ou que amplia as nossas possibilidades se a gente está em situação de privilégio. Então, pensar o exercício de direitos sexuais e reprodutivos a partir desse paradigma da justiça reprodutiva significa, então, pensar, né, as inúmeras barreiras que a Patrícia trouxe na fala dela toda, né, as inúmeras barreiras de raça, barreiras socioeconômicas, sociais, que impedem que as pessoas, de fato, exerçam direitos tais como o liberalismo prega e pensa que é possível exercê-los. Sim, e, bom, é isso, e falando até de paradigma, essa coisa que eu pensei que você ia falar outra coisa, eu fiquei com vontade de trazer, que é até essa percepção do abortamento, né, na nossa cultura atual, né, porque se tornou uma coisa muito pesada, que talvez não fosse assim, num passado recente, e algumas comunidades de interiores, não só quilombolas indígenas, mas várias, né, comunidades tradicionais, não veem o aborto como um evento assim, né, as mulheres falam que elas precisam fazer a menstruação descer, descer, né, então tem até um outro jeito de olhar também esse processo, né, e só pra me explicar aqui a respeito da objeção de consciência, eu falo de uma forma irônica, né, que o prédio não tem como fazer a objeção de consciência, por que que eu falo isso, né, a partir do momento que tem um médico que não quer exercer sua função de médico, como o Mariana coloca, é preciso que o hospital disponibilize um outro profissional de saúde pra realizar o procedimento, se não existe nenhum profissional de saúde dentro desse estabelecimento que vá fazer o procedimento, o diretor do hospital tem que fazer o procedimento, aí quando nem o diretor do hospital aparece pra fazer o procedimento, a gente está diante de uma situação dessa, né, que a instituição tá omitindo o cuidado, então é uma forma irônica, assim, é ruim até, né, usar essa maneira de se referir a essa situação, mas é o que acontece, né, Então, acaba que a instituição fica objetando, né, mas... Tem uma coisa que as pesquisas trazem também, né, de que muitos profissionais começam a fazer a objeção de consciência pra não ter uma fama no hospital, sabe, de ser um médico a morteiro, assim, e como que a responsabilidade da gerência, né, da gestão de um hospital lidar com essas situações, né, porque são relações de trabalho, né, que precisam ser pensadas aí, né, se um profissional começa a ser destratado, né, ou deslegitimado por ele estar fazendo o que ele acredita e ele começa a objetar a consciência, porque, né, as relações de trabalho ficam complicadas, isso é inadmissível, né, gente, porque aí, assim, a gente tá pensando que ninguém vai fazer mesmo, né, porque os que estão contra ali sua consciência e os que estão não querem assumir esse papel também, sabe, então essas discussões precisam ser colocadas no ambiente, né, hospitalar também, porque às vezes entra muita questão cópia, e eu falo muito física, assim, de discutir quais são os métodos para realizar o abortamento, quais as medicações, e aí não se faz uma discussão maior, assim, né, sobre o direito daquele indivíduo de ter um acesso humanizado, né, de ter um cuidado maior, e aí que eu acho que são esses pontos que precisam chegar na assistência à saúde, sabe, assim, de tentar recorrer e mudar essa realidade por outros caminhos, né, porque, assim, eu acho que a formação saúde, ela já é muito dura, né, já é muito concreta, a gente não tem muito acesso a essas discussões e que precisam ser feitas, porque quando a gente não faz, a gente chega no serviço de saúde e é isso, né, a gente acaba fazendo objeção de consciência porque eu não quero que meu colega fique, né, com cara feia para mim, assim, quando você chega no serviço de saúde com uma outra postura, entendendo que aquilo é garantia de direito, né, e que você, como profissional de saúde, tem um papel importante ali, né, a gente muda, né, a gente faz um giro nessa tensão e que precisa acontecer o mais rápido possível, né, porque, assim, está ganhando proporção que não pode, né, assim, que tem que realmente dar uma barrada. Com certeza, Patrícia. Bom, vou ler aqui para vocês as duas últimas perguntas e aí se vocês já quiserem me andar com as considerações finais. Existe alguém em cárcere por passar informação correta sobre o uso de medicação? Outra pergunta. Quais as perspectivas que a Mariana vê para a descriminalização do aborto no Brasil, considerando o nosso histórico e os nossos, e os movimentos que vêm acontecendo no mundo? E tem a, acho que tem mais uma pergunta, El, que a Evelyn, poxa, não vai rolar a minha pergunta, qual que é a pergunta dela? Qual é a pergunta da Evelyn? Não chegou aqui. Patrícia, existe algum tipo de pesquisa, Pat, você consegue ler? A Evelyn perguntou se existe algum tipo de pesquisa sobre essas dificuldades ao aborto legal em relação à raça e à classe, né? Se existiriam mais dificuldades por racismo e preconceito de classe no acesso ao aborto legal. Sim, e eu acho que é nesse viés que a Emanuele faz as pesquisas, né? Justamente de mostrar que essas mulheres têm muito mais dificuldade de chegar no serviço, né? de serem bem atendidas. E aí, assim, em toda a complexidade de direitos reprodutivos, né? Quando a gente vai pensar para as mulheres negras no acesso ao pré-natal, né? Elas possuem muito menos consultas de pré-natal na maioria das vezes. São as mulheres negras que não recebem anestesia adequada durante o parto. Eu acho que isso está muito bem posto, assim. Eu sugiro muito, né? Que a gente leia essas mulheres que a gente está falando hoje, sabe, assim, Emanuele, Paula, porque elas vão trazer justamente isso, assim, como que o racismo vai interferir de uma forma muito mais bruta, né? No acesso a essas mulheres, né? Aí a gente falando aqui necessariamente do aborto legal, mas também em todas as questões de direitos reprodutivos, direitos sexuais, né? A justiça reprodutiva que a Mariana falou é justamente, né? Traz justamente isso, assim, né? Como que a gente tem essas escolhas que são baseadas em oportunidades, né? Se essas mulheres têm menos oportunidades, o leque de escolhas para elas diminui, né? Então, assim, a gente tem menos produto, né? Para pensar aí num planejamento reprodutivo, mas esses artigos que a gente está falando eu vou mandando para vocês também. Essa foi a pergunta da Evelyn, né? Vou colocar essas referências. Ah, gente, eu queria aproveitar, assim, para fazer uma outra referência também que é super importante, que é o livro que a gente produziu no primeiro encontro de pesquisa e ativismo sobre aborto, né? O primeiro WEMPA, que é o livro Práticas Acadêmicas, está dando para vocês verem? Práticas Acadêmicas e Políticas sobre o Aborto, que foi um livro produzido durante o primeiro encontro, assim, ele está disponível no site do CRP, né? Porque do Conselho Regional de Psicologia, a gente pode mandar o link também, junto. É um livro, assim, muito importante, assim, ele traz diversas discussões, né? Tanto da área da psicologia, da área do judicial, sabe, assim, que são vários capítulos, né? Das pessoas que fizeram parte desse encontro mesmo e reuniu, sabe, assim? Acho que tem muitas considerações importantes aqui, que mesmo ele foi lançado ano passado, mas eu acho que quando a gente vai lendo, a gente vai retomando muito, né? Assim, entendendo que tem muitas coisas aqui, né? Muito atuais, assim. E tem umas discussões muito importantes também, que eu acho que é uma discussão que é muito complexa também, que é discutir sobre, a Valesca vai falar de um dispositivo materno, sabe, assim, de como que é para essas mulheres que renunciam esse ser mãe, esse ser mãe romantizado, né? Como que, e como que a discussão do aborto muito, por muito tempo, foi entendida só como não quero ter filho por não ter condições financeiras, ou não ter meu companheiro, e aí que a gente vai para além disso, né? Para além de só ser mãe, nesse sentido, romantizado, mas as mulheres tomarem, né? Retomarem aí esse poder, né? Sobre o próprio corpo, assim, e não ser mais, na verdade, desses outros seres sempre quererem controlar, né? Nossos corpos, assim, mas eu super indico essas leituras. Eu acho que a outra pergunta era para a Mari, né? Sobre a perspectiva, acho que mais no sentido... Se há pessoas em cárcere e a questão da descriminalização. Descriminalização. Quanto a pessoas em cárcere, eu não conheço nenhum caso de pessoa encarcerada por fornecer informações. Mas uma das estratégias que eu acho que é muito importante de se oferecer informações de forma segura, porque oferecer informações, esse é um direito, né? A gente está disseminando informação, informações que estão acessíveis nas guias da OMS, no próprio... Existe um protocolo do próprio Ministério da Saúde Brasileiro, que estão facilmente acessíveis aí na internet, então fornecer informações não é um crime, na verdade, é exercício de um direito básico. Mas eu acho importante para a gente se proteger, quem quiser dar informações, nunca dê informações como se fosse uma orientação específica para a pessoa, né? Dê as informações como você está dando informações lendo de uma guia, né? Ou seja, a OMS indica que se faça isso, isso e isso. A OMS indica esse e esse protocolo. O Ministério da Saúde Brasileiro diz que a utilização deve se dar de tantas em tantas horas e tantas em tantas doses e etc, né? Então, acho que essa é uma forma, uma estratégia importante de se garantir aí que não haja criminalização por disseminação de informação, porque a gente está disseminando coisas que estão disponíveis que as pessoas teriam acesso de qualquer forma se quiserem buscar. Quanto à descriminalização do aborto no Brasil, eu sou muito cética da gente conseguir avançar tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista do judiciário. E eu vou dizer por quê, assim, porque eu não, eu sou muito cética em relação a uma mudança que vem de cima para baixo, de um direito que muda para mudar a sociedade. Eu acredito em uma mudança que acontece no direito em função de uma mudança que acontece na sociedade. Ou seja, para mim, é a sociedade que empurra o direito para mudar, assim. E eu acho que essa transformação que vem de cima para baixo, eu acho que ela é rara e ela pouco acontece. E se a gente olha aqui para a nossa vizinha argentina, a gente fica muito empolgada agora com o que está acontecendo e a onda verde e todo mundo de panhoelo verde nas ruas e agora o presidente mandou a lei e vai passar, vai ser lei. Mas já é lei do ponto de vista social há muito tempo na Argentina. Ou seja, na Argentina houve uma descriminalização social do aborto antes de haver agora a descriminalização no texto legal. Há mais de 10 anos você tem uma rede nacional que é a rede das socorristas que acompanha mulheres e pessoas gestantes em situação de aportamento, que fornece informações, que tem uma mega articulação com o sistema de saúde e com o sistema judiciário também e com promotores e com juízes, assim, de uma forma em que praticamente não existem casos de mulheres criminalizadas, praticamente não existem e que existe uma cumplicidade, uma solidariedade grande entre esses diferentes sistemas. Então, houve uma descriminalização social antes de haver uma descriminalização do ponto de vista formal, legal. E eu acho que a gente precisa ainda fazer muito trabalho em relação a isso. Isso que as meninas estavam falando do médico que não quer se identificar como médico aborteiro, dessa associação de que o aborto é algo horrível que acontece, que as pessoas que abortam sempre se arrependem, que as pessoas se abortam, elas estão passando por uma situação terrível, que elas não têm outra alternativa na vida se não abortar, que o aborto é o último recurso. Eu acho que isso é um problema de profunda estigmatização do aborto e que a gente não vai conseguir alcançar a descriminalização se a gente não conseguir desestigmatizar o aborto, se a gente não conseguir de novo trazer o aborto para isso. É um evento comum na vida das mulheres, que há muito pouco tempo sequer estava até o início do século XX, o aborto sequer era algo que era coisa de médico, sabe? O aborto passa para a jurisdição médica no início do século XX, o aborto vai ser penalizado também no final do século XIX, início do século XX. Então, essa é uma mudança muito recente e eu acho que a gente precisa retomar esse momento em que o aborto ele é um evento da vida como é o nascimento, assim, faz parte do ciclo da vida, o aborto como o nascimento e como o envelhecimento e como o adoecimento e tudo isso, sabe? E é preciso normalizar o aborto e acho que enquanto a gente não conseguir normalizar o aborto de fato, acho que é muito difícil a gente conseguir mudar a legislação penal. E tinha uma terceira coisa que eu queria falar, ah, lembrei, que é sobre essa coisa da negativa do aborto e a negativa do aborto legal. A gente tem feito a parte do coletivo Margarida Alves e uma parceria com o grupo Curumim uma tentativa de categorizar a negativa de acesso ao aborto legal como uma forma de violência obstétrica. A gente vê que a negativa de acesso ao aborto legal e que acontece de fato em sua grande maioria das mulheres das vezes com mulheres pobres, com mulheres negras, com mulheres indígenas, essa negativa, essa espera, não se fornecer medicamento para dor, deixar as mulheres esperando por horas e horas, às vezes dias, muitas vezes colocar as mulheres para fazerem jejum antes de passarem para um serviço de aborto legal. e as coisas mais absurdas, as barreiras que são impostos de acesso ao aborto legal, isso é uma forma de violência obstétrica. E aí eu queria fazer uma propaganda, não tenho uma versão impressa, porque a gente não tem versão impressa para mostrar, mas a gente construiu uma cartilha sobre violência obstétrica em abortamento, que é um outro tema muito fundamental. A gente fala muito em violência obstétrica em parto, em nascimento, e é preciso a gente começar a falar e a discutir e a apontar e a nomear a violência obstétrica em abortamento. Eu acho que essa é uma medida para normalizar o aborto, acho que é uma medida que fecha o ciclo da justiça reprodutiva quando a gente nomeia que essas violências acontecem contra corpos que gestam tanto na situação do parto quanto na situação do aborto. E para mim é uma medida de justiça reprodutiva reconhecer que essa é uma forma de violência que as mulheres vivem e que é ainda mais invisibilizado que as formas de violência que acontecem em parto, nascimento. Com certeza, Mari. E ainda tem as pessoas que têm óbito fetal que ainda piora, a coisa vai só piorando. Você falou de cartilha, eu lembrei da cartilha da Women Help Women, que é aquela cartilha de desestigmatização do aborto. Essa cartilha é muito boa, ela tem em português no site da Women Help, vale muito a pena. A Women Help que é uma ONG que trabalha com direitos reprodutivos. Uma coisa aqui que falaram e que a Dolores escreveu que ela é professora e que são responsabilizadas, as professoras que falam sobre educação e saúde são responsabilizadas pelo abortamento das estudantes. Isso é muito doido, porque quem faz educação e saúde sexual reprodutiva, a Damares fala isso, que você vai ensinar as pessoas a sexo. Na verdade, a gente está ensinando as pessoas a usarem preservativo, isso não significa que elas vão iniciar a sua vida sexual. Então, dá aí uma palavra de apoio para vocês que a pessoa que decide fazer um aborto, ela vai fazer com você, sem você, apesar de você. dê a informação, porque isso é redução de danos, dê a camisinha, isso é redução de danos. Queria agradecer muito a participação de todos vocês, foi nosso primeiro webinário do Coletivo Feminista, eu estou assim deslumbrada, muito feliz da participação de todo mundo, convidadas muito especiais que acrescentaram muito aqui pessoalmente, para mim, aprendi muito. Enfim, estou muito contente, estou até meio sem palavras, geralmente eu falo, falo, falo. Vou deixar aí a palavra para vocês e agradeço muito, vocês vão receber todas as informações a respeito de certificado, apresentação, etc, por e-mail, tá? Fiquem atentos. Uai, gente, eu queria só agradecer mesmo pelo convite, né? Eu não consegui estar nos outros encontros, porque o horário do consultório de rua, ele realmente pega esse período da noite, então eu só consegui ver a primeira, que já está disponível, mas que, assim, nessa época da pandemia, tudo muito louco, mas pensar nesses encontros que a gente consegue disponibilizar para as pessoas depois, eu acho uma, acho muito importante, acho muito bom, assim, né? A pessoa conseguir assistir isso em outro horário, né? No tempo que ela dá, assim, porque a gente sempre tem essas questões, né? Em evento presencial, assim, qual o dia que vai escolher, como é que vai ser a participação, a questão de ser um evento gratuito também, assim, de fato, ser mais fácil o acesso e dar parabéns para vocês por todo esse rolê mesmo, foi um curso de cinco encontros, toda a questão dos convidados, toda a estrutura, a gente sabe como é que é difícil, né? Muitos participantes, assim, e de que é isso, mas agradecer mesmo, muito obrigada, obrigada também quem estava aí, se tiver qualquer dúvida, também, na minha apresentação está o meu e-mail, então pode mandar mensagem, não tem problema nenhum, e a gente vai, né, produzindo esses espaços, né, replicando eles por aí. Bom, eu também, gente, só agradecer, né, muito bom estar com vocês de novo, assim, eu sou uma fã do trabalho que o coletivo Feminina Sexualidade e Saúde faz de sempre, e é uma alegria muito grande ter vocês como parceiras e poder estar caminhando juntas, eu acho que isso, nesse contexto que a gente está vivendo, assim, né, são essas coisas que dão impulso para a gente não paralisar, sabe? muito bom mesmo. Obrigada e um beijo grande, muita saudade de todo mundo. gente, vamos dar um tchau coletivo, liguem seus microfones, suas câmeras, obrigada pela participação, até o próximo, vocês estão tímidos hoje, vou botar uma música, vou botar uma música, valeu, gente, beijo grande, beijo, obrigado, tchau, boa noite, tchau, boa noite, beijo, gratidão, Letícia, Thaís, vocês estão aí quietinhos hoje também, eu fico impressionada com a Mariana, cara, ela traduz as coisas, assim, maravilhosa, é porque com a apresentação da Pátia eu tenho mais familiaridade, né, agora a Mariana vai dizer que desconstruindo, assim, aquele monte de nome, muito bom, teve alguém que colocou, assim, como que ela traduz bem o juridiquês, e é exatamente isso, não é, pois é, então tá, gente, que bom, beijo, boa noite, beijo, também, tchau, 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 Obrigado.